A TV Paranaturismo e a Rádio Educativa foram as grandes vencedoras do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A TV Paranaturismo e a Rádio Educativa, emissoras vinculadas à Secretaria de Estado da Comunicação, foram premiadas no 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo, no último sábado, durante a Feira do Empreendedor em Curitiba. A Rádio Educativa venceu o primeiro lugar com a reportagem Paraná é Referência Nacional em produtos com indicação geográfica de Andressa Tavares e Elaine Nunes. Nós entrevistamos todos os 14 produtores desses produtos que têm essa indicação no Paraná. A gente conversou com cada um deles como é que foi esse trabalho de pesquisa para comprovar a importância de cada produto, qual a característica, qual a peculiaridade daquele produto e, mais importante, o impacto que esse selo de indicação geográfica trouxe para esses produtores, para as famílias, para as comunidades, para as cidades. Então é um orgulho muito grande para a gente receber esse primeiro lugar por um trabalho tão bonito que a Rádio Pública está fazendo, de divulgar essas pessoas, de divulgar esse trabalho tão bacana de reconhecimento e de fomento, de levar o nome do Paraná para o mundo todo. O segundo lugar foi conquistado com o material Novos Negócios, Mulheres Empreendedoras Inovam e Contribuem para o Paraná Ser Um dos Líderes na Abertura de Empresas, produzida por Giovana Palaoro, Janiele Delquique e Joacir Santos. É um trabalho que valoriza principalmente aquelas mulheres que desejam empreender. O Paraná é líder na abertura de empresas, a gente queria destacar isso, mas destacar principalmente o empreendedorismo feminino. E a gente trouxe histórias de mulheres que conseguiram abrir o seu próprio negócio por necessidade, transformar um problema, uma grande solução para a vida. Então é algo que a gente gosta de trazer, de dar esse valor. E uma rádio pública tem essa missão, então é algo que nos dá muito orgulho, de poder trazer isso, de poder contar essas histórias e destacar aqueles pequenos empreendedores que fazem a diferença, que constroem novos mundos, novas histórias e novos negócios. Na categoria Jornalismo em Vídeo, a TV Paraná Turismo conquistou o primeiro lugar com a série de reportagens Círculo Virtuoso, realizada pela equipe formada por Bruno de Oliveira, Stephanie Dornelas, Fábio Freitas, Márcio Renato dos Santos, Vânia de Sales, Carolina Bispo e Cléia Alberti. Foi um projeto muito bacana, cinco episódios de uma série de reportagens falando sobre vários aspectos do empreendedorismo, do pequeno empreendedor, do inovador que atua modificando a realidade da sua região, seja no meio ambiente, seja na questão da solidariedade, enfim, vários assuntos diferentes. E foi muito bacana contar essas histórias que são de pessoas aqui da região metropolitana de Curitiba que mesmo com tamanha população conseguem mudar as suas realidades. São pessoas muito empenhadas em fazer esses projetos acontecerem e para a gente foi uma honra contar essas histórias. Foi um projeto muito bonito, muito bacana, feito por uma equipe de sete pessoas, muito empenhada também e a gente fica muito orgulhoso de levar esse prêmio em nome da TV Paraná Turismo. É uma honra estar aqui recebendo esse prêmio junto com a nossa equipe maravilhosa e eu estou muito feliz de estar representando a TV Paraná Turismo que é uma TV pública que produz conteúdo de altíssima qualidade e essa série Círculo Virtuoso que fala sobre meio ambiente, tecnologia, empoderamento e foi muito prazeroso editar esse material e eu estou muito feliz, vou guardar esse prêmio no meu coração. O terceiro lugar ficou com a reportagem Ideias Inovadoras Movimentam o Turismo Rural no Paraná da jornalista Marilena Xossiay Rizzi com o apoio de Fábio Freitas e Denis Moreira. São os empreendedores rurais falando do seu empreendimento, falando das suas dificuldades, falando dos seus desafios, falando das suas vitórias e servindo de inspiração para outros empreendedores também. Então, assim, a gente poder mostrar isso, a gente ter essa liberdade e ter o documental valorizado numa televisão e reconhecido, isso é muito legal. O 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo Paraná teve 162 trabalhos inscritos, distribuídos nas categorias texto, vídeo, foto, áudio e jornalismo universitário. Novidade este ano. É o terceiro ano do prêmio e ano a ano a gente está tendo um aumento da participação e esperamos que ano que vem também estejam conosco participando. E parabéns para a TV Paranaturismo.